Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro podcast do Campos Tomaz Advogados. Hoje temos o Gustavo Palhares como nosso primeiro convidado, um amigo e fundador da Easy Labs. A gente vai fazer um bate-papo aqui descontraído, passando por tendências de mercado, falando um pouquinho do negócio de cada um dos dois e, enfim, mais o que surgir e que veio à cabeça. Certo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estar aqui com você, do podcast do Campos Tomaz Advogados. E acho que vai ser um bate-papo bem bacana, né, de a gente falar das nossas experiências, a gente que já se conhece há muitos anos, eu estava até, antes de vir para cá, tentando lembrar, e acho que a gente se conheceu em 2008 para 2009, alguma coisa desse jeito, né? Quando eu estava entrando num grande escritório aqui de advocacia, você estava saindo e ia para um outro escritório, a gente ainda estava no começo da nossa carreira como advogado, né? E aí, daí, então, acho que muita coisa aconteceu, né? Foi, bastante coisa aconteceu. E aí a gente, enfim, se aproximou mesmo, quando a gente fez o mestrado lá em Chicago, né, na Northwestern, enfim, estudamos junto lá. E eu sei um cara que me influenciou a ir, a fazer o LLM. Não sei se você lembra, a gente estava fazendo uma pós-graduação lá na FVB, e eu tinha uma prova do TOEFL no dia seguinte, era a última chance que eu tinha de fazer a prova do TOEFL, e eu falei, pô, Sérgio, não estou querendo fazer essa prova, eu tenho que ir lá para o Rio de Janeiro, fazer essa prova, depois eu vou aplicar para esse LLM em Chicago, que eu nem sei se eu vou passar. E você falou, cara, faz, faz, que você vai passar, faz, que você vai passar. E eu fiz passeio, e a gente fez o LLM junto lá. Eu falei, não, vai, passa. Você também, depois, quando a gente passou, aí, porque tinha aqueles cafezinhos, né, nos intervalos, né? Aí, quando passava seis meses, as aulas sempre mudavam as turmas, né? Acho que seis meses depois, você falou, eu passei em tais faculdades, eu falei, ah, passei no Northwestern também. Aí, você estava em dúvida entre o Northwestern e o Lula, e eu falei, Gustavo, vamos para o Northwestern, meu bicho. A gente racha um apego, e fica mais barato para todo mundo. Aí, você falou, pô, boa ideia. Bons tempos. Bons tempos, exato. É, fizemos bons amigos, além de aprender, enfim, estudar, muita experiência de vida, que a gente carrega aí até hoje, né? Com certeza, com certeza. Agora, esse investimento todo que eu fiz, acabou que eu trouxe a minha carreira. Cara, vou te falar, assim, né, o Master's in Lolli, ele foi muito rico, né, para todos nós, mas, é, muito, é, muita vivência, né? Muito com o que você faz com isso depois, né? E, eu aposto que, muita experiência que você teve lá, você consegue aplicar hoje como fundador, né? Eu acho que, até puxando o gancho daqui, eu queria começar com uma primeira pergunta. Como é que foi essa transição, né, de carreira, de advogado, né, societário, né, de corporate, para o fundador e CEO de uma empresa? Então, eu estava numa fase, né, depois do LLM, eu voltei para o Brasil, fiquei em um escritório menor aqui, é, o escritório decidiu abrir uma filial nos Estados Unidos, e, aí, acabava que, por conta disso, eu ia muito para os Estados Unidos e voltava. E, acabei entrando num momento ali que não estava muito satisfeito onde eu estava, né, com o que eu estava fazendo. E, aí, comecei a olhar para fora e coincidiu com essa época que eu estava, né, muito exposto ao que estava acontecendo nos Estados Unidos. E, aí, viu o mercado da Cannabis se abrir, né, ao mesmo tempo eu tinha um, né, eu tenho um amigo, que era, inclusive, meu cliente na época, né, que é o Guizão, que é um cara de mercado financeiro que estava num momento parecido com o meu. E, a gente começou a conversar de algumas coisas que estavam acontecendo ao redor do mundo e tal, e vimos esse mercado. Cada vez que a gente pesquisava mais sobre o mercado da Cannabis, mais a gente ficava intrigado. E, aí, o que aconteceu foi exatamente o que você disse, assim, né, eu brinquei, mas, é, acho que o LLM e, né, as experiências que eu tive como advogado, assim, como você teve, dão para a gente bastante know-how para poder fazer muita coisa. E, você, né, fundar uma empresa, passar por todas as etapas, né, desde dos fundraisings, até coordenação de equipe, desenho de um business plan, enfim, né, tudo isso foi, acredito que foi possível a gente fazer por conta da minha, do meu histórico em corporate, né, estruturação de negócios e participando desse cenário de investimentos também, e do Guilherme, meu sócio, como cara de visão da área, da parte financeira, principalmente operacional. É, não, você falou, né, do, que eu ajudo, né, influenciar no NLM, e, nos nossos anos em Chicago, lá, né, no ano de Chicago, você sempre foi um cara comercial muito vivo, né, que me diria o meu avô, e, 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 você teve uma influência grande nessa parte, assim, cara, gente importante e tal, e, e eu acho que quando eu voltei para o Brasil, depois da minha experiência, né, como, como, atuando nos Estados Unidos, eu acho que eu lembrei bastante disso, né, desses conselhos que você me deu. E eu sei que teve uma experiência muito legal depois do NLM, advogando lá em Miami, né, foi bacana demais. É, foi, foi, foi bem, foi assim, foi, eu acho que minha carreira começou de fato, né, mas... Bastante exposto a venture capital. Exato, bastante exposto a venture capital, acho que tão exposto que até resolvi abrir um escritório, né, vir um aprendedor. Isso aqui é bom. Junto com os sócios, enfim, então, né, o Alain e depois o Felipe, mas sim, é sempre, você sabe, né, apesar de estar empreendendo dentro do direito, né, não deixa de ser uma empresa, né, então, assim, é sempre desafiante, né, cada ano é um ano, cada mês é um mês, e falando de ano, o que você vê pro... Porque, assim, a gente tem, né, o negócio, quando você tá com uma empresa de alto crescimento, né, que é minha sua, você tem dois negócios, né, você tem o negócio em si, né, que é desenvolver o produto, enfim, captação do cliente final, e você tem o outro, né, o segundo negócio, que é se vender pro mercado, né, pros fundos, pros investidores, e atrair capital pra sua empresa, pra que ela cresça, de fato, né, pra você atingir o seu objetivo final. É, você falou desse segundo negócio, do levantamento de capital, o que você vê aí pro mercado em 2023, os eventos, né, considerando que a gente veio aí de anos, é, vamos falar, desafiadores, né, bons, ruins, bons, ruins, enfim. Eu acho que, é, primeiro que, né, dinheiro não desaparece, só muda de mão. Então, eu acho que tem muito capital ainda, tem muito fundo, é, que tá captado, não precisa alocar, né, com prazos aí de estruturação, deve tá batendo 4, 5 anos, os caras tem, não precisa chegar até 12, né, pelo menos 12 anos aí de investimento, pra depois eventualmente, é, realizar. Então, eu acho que tem muito capital no mercado pra ser investido, mas o mercado mudou um pouco, né, eu acho que, principalmente falando do venture capital em si, eu acho que o mercado ficou mais criterioso, eu acho que hoje os fundos de VC estão procurando empresas que tenham um break-even mais realista, né, quando que essas empresas vão também ser empresas lucrativas. Então, eu acho que, assim, mudou um pouco o perfil, mas ainda tem muito investimento. Se você for olhar, né, ano passado, acho que teve uma queda, assim, né, aproxima da mesa, aí, de uns 50% em termos de valor desembolsado, mas também foi um ano muito caótico, né, de eleição. A eleição, a Copa do Mundo, no final do ano, a pré-eleição também, que é muito tensa, que gera muita incerteza. Então, pelo que eu tenho visto, as tendências aí pra 23, é que os investimentos continuam numa crescente no geral, se for pegar, né, nos passos aí de 5 anos. E, mas com esses ajustes de perfil, perfis, eu acho que a série A em diante, vão ter, talvez, cheques um pouco menores, alguns setores, eu acho que vão ficar mais quentes do que outros, igual qualquer mercado ali, sempre vai dando uma reajustada. É, hoje eu tive um café da manhã com um investidor, e ele tá abrindo nessa linha também, né, cheques, assim, tendo as conversas de alinhamento com fundadores na hora de levantamento de capital, né, fundadores que estão indo buscar um cheque muito grande, talvez eles estão conseguindo reduzir o cheque, até pra gastar o dinheiro com mais sabedoria, estão acompanhando mais de perto no dia a dia, e também estão aproveitando pra barganhar mais. até porque a gente veio aí de alguns anos em que o PPT tava se levantando muito dinheiro, com muito capital, e com uma... e do lado do investidor, né, claro que tem investidores e investidores, mas muito afastado, né, deixou correr um pouco frouxo. E aí, agora, com toda essa correção, vamos dizer assim, de mercado, acho que tá tendo, tá tendo aí um reequilíbrio ali no term sheet, né, com termos talvez um pouco mais, não diria duros, mas mais favoráveis aí ao investidor. Não, com certeza, acho que assim, a gente viu alguns exemplos aí nos tempos de abonança de empresas que estavam queimando muito caixa, tendo talvez até uma irresponsabilidade ali em relação a desembolso de capital e de custo, e isso não se sustenta, né. Então, acho que essa reprecificação aí do mercado é normal. do nosso lado, aqui desse levo, a gente ficou muito satisfeito de sempre ter tido uma responsabilidade muito grande e sempre de ter captado apenas o recurso necessário pra gente chegar até o próximo marco. Hoje a gente tinha uma empresa que já roda, que não tem necessidade de capital pra sobreviver, né, as necessidades de capital são pra eventualmente crescer ali, mas, né, nos anos passados a gente teve essa estratégia de capital o mínimo possível, que eu acho que é o que os investidores agora estão também com essa mentalidade, igual você falou, né, de entender melhor qual que é o user proceeds ali, do capital, o que vai ser investido, é acompanhar, né, mais de perto esses investimentos, mas acho que tem muito espaço pra crescimento, eu acho que tem muito fundo capitalizado, muitos negócios surgindo, acho que o Brasil, né, com o país, e aí até falando da América Latina como região, são regiões, é uma região extremamente atrativa, se você for pensar do ponto de vista macro, né, Então, acho que independente do governo, temos instituições sólidas, o Brasil e a América Latina precisam de muita coisa, né, falta muita coisa. É, mas aí tá, né, onde falta, né, você pode construir alguma coisa, né, chegar num lugar que tá tudo pronto, não tem mais o que fazer, não tem mais oportunidade necessariamente. Exatamente. Ou o custo de entrada no mercado fica muito alto, né. Com certeza, e aí acho que até alguns investidores, até estrangeiros, conseguem, de certa forma, até antecipar alguns movimentos de mercados que podem surgir ou evoluir no Brasil. E aí eu acho que, pegando esse gancho, eu acho que mercados que vão estar muito quentes aí, nesse ano, nos anos seguintes, são os mercados que estão ali surgindo, né, as empresas que estão surgindo, ou um pouco antes ali da regulamentação daquele mercado específico, ou logo depois, porque essas empresas vão beber água limpa. E aí isso se torna extremamente atrativo para o investidor, porque o upside e a taxa de crescimento no curto prazo é gigantesco. A gente na Easy Labs está incluído nessa lógica pelo fato de a gente participar do mercado da cannabis, a gente ser uma empresa que está preparada também para surfar outros mercados ligados à indústria farmacêutica, tudo que foi inovação, né, então psicodélicos, né, outros mercados que virão aí, então é muito interessante, eu acho, esse ponto de vista, né, para quem está ligado nesse mercado aí, fica de olho, eu acho que vão surgir algumas empresas interessantes em mercados correlatos. Legal. É, assim, falando de 2023, eu também acho que passado esse comecinho de ano, que está sendo, eu acho, na minha visão, continuação do segundo semestre do ano passado, em termos de, vamos falar, movimentações, incertezas, eu acho que a gente vai ter, né, se Deus quiser aí, a partir do segundo semestre, uma certa, mais certeza das coisas do que virá, né, para o bem ou para o mal, e tendo mais certeza o mercado e o investidor, né, sendo notícia boa, notícia ruim, é, eles conseguem se ficar e tocar a vida, eu acho que o que pega no momento, hoje, é, são essas incertezas, né, cada dia que a gente abre o jornal, é uma notícia diferente, sim, né, então, mas eu acho que passado isso, eu acho que a gente vai tocar a vida, e eu acho que vão ser anos bons, e vão estar aí pela frente, a mais no nosso mercado, né, para o nosso porque, a gente atua aí no mercado diferente aí, como advogado, né, então, a gente precisa que os negócios aconteçam, então, é, eu acho que serão bons anos aí, para o nosso mercado. E bons negócios que têm as bases sólidas, vão ser sempre atrativos, entendeu, com potencial de crescimento, com mercados interessantes, então, sem dúvida nenhuma aí, né, falando aí do mercado de venture capital, acho que veio para ficar, mercado de venture no Brasil ainda, é muito jovem, né, a gente estava, estava conversando disso, e eu acho que ainda precisa, né, ter um, melhorar um pouco, a, o nível de informação, e até de educação, né, dos investidores, da cadeia toda, da cadeia toda, acho que desde o, do empreendedor, aqui, mas eu acho que essa ponta é que aprendeu mais rápido, né, e até por necessidade, né, e no investidor, e passando pelo investidor de investidor, né, como o Zé Alpi, né, então, é, eu acho que a cadeia toda precisa, e também, assim como, né, a gente viu muito movimento de educação sobre investimento em bolsa, em ações, acho que a gente, né, precisa desse movimento, e assim, o campus Tomás está com umas iniciativas bem legais aí, a parte de educação, educação justamente para levar, enfim, para o mercado, né, eu acho que, eu acho que a ideia é extremamente necessária, é, e acho que, os investidores, tem o interesse de saber mais, né, ou se os, o venture capital é um mercado que promete, né, no negócio que dá acesso, um retorno altíssimo, sabe, é, eu acho, extremamente interessante para o investidor, é uma diversificação do portfólio, é, muito bacana também, né, são investimentos que podem gerar sinergia com outros negócios, então, e é de longuíssimo prazo, né, então, assim, né, longuíssimo prazo, então, assim, descola um pouco do momento atual, né, então, do país, então, ah, o país está passando por um momento complicado, independentemente, se o setor é promissor, você pode investir, porque você está visando daqui 5, 10 anos, com certeza, a gente pode trazer alguns outros amigos aí, para deixar um papo mais interessante, a gente tem outro amigo que está empreendendo também, no setor de energia, tá, o cara está, 247, tá voando, vai ser um papo engraçado, interessante, bom demais, cara, obrigado, obrigado pelo convite, pra mais, valeu, 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 e aí,